Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre alguns dos motivos que podem fazer seu cartão Nubank ser cancelado. Existem algumas práticas que devem ser evitadas se você deseja continuar usando o cartão de crédito Nubank. Veja a seguir quais são essas práticas. Deixa só, gente. Cartões de crédito de qualquer tipo de instituição financeira possuem regras que, ao serem desrespeitadas, podem resultar no cancelamento. Entre os bancos digitais, o Nubank é um dos cartões de crédito mais requisitados e, por isso, muita gente tem ele cancelado devido a algumas práticas indesejáveis pelo banco. A Fintech Nubank oferece diversas opções de cartões de crédito de acordo com os perfis de seus clientes. e os que eles precisam. Mesmo sendo um produto de fácil acesso, é preciso tomar cuidados para conseguir manter o cartão de crédito da Fintech e receber até aumento de fatura. Por isso, você deve ficar atento, pois existem práticas que podem fazer com que o Nubank decida cancelar o seu cartão, seja por mau comportamento ou por condutas ilegais. A fatura do seu cartão Nubank não pode ser paga com o próprio cartão ou através de outro cartão de crédito. Essa prática não é bem vista, por isso o cartão no qual a fatura pertencia pode ser bloqueado. Outra coisa, gente. Jogos em formato de trader esportivo online não podem ser pagos com o Nubank, tá bom? A prática viola a política de bom uso do cartão Nubank, por isso, evitá-lo fazê-la é muito importante. Para evitar o cancelamento, procure conhecer as regras impostas pela instituição. Apostar nesses jogos não vai apenas contra a política de uso do Nubank quanto da bandeira utilizada pelo banco, tá gente? Aqui no caso é a má cercagem. Outro motivo que pode cancelar o seu cartão é fazer depósito usando o limite do seu cartão Nubank. Nem todos os bancos digitais possuem uma política tão restrita sobre essa prática, porém, no Nubank gerar um boleto e pagá-lo com o limite do cartão de crédito é uma conduta considerada ilegal, ainda que seja possível fazer o recurso. Muitos clientes costumam cadastrar os cartões de crédito nas carteiras digitais como o PicPay e também o RecargaPay, tá gente? Mas fique atento, porque se você for efetuar pagamento, por exemplo, de contas normais, né? Compra água, luz, telefone ou até alguns outros boletos que não sejam boletos de cartão de crédito, não tem problema. Mas os bancos costumam olhar com maus olhos aí se você começar a efetuar pagamento de outros cartões de crédito, outros boletos de cartões de crédito, usando o cartão Nubank, por exemplo, ou então fazendo depósito, né? Gerando boleto lá no seu banco digital e pagando com o cartão de crédito para poder depositar na conta. Isso aí os bancos também não gostam, tá? E assim fica bem claro, né? O Nubank já deixa bem claro também no seu site que é possível você ter o cartão cancelado se usar esse tipo de serviço. Então é isso, gente. Se você tem o cartão Nubank e costuma utilizá-lo para as finalidades que eu citei anteriormente, tome cuidado que você pode sim ter o seu cartão cancelado, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.